Quero também desafiar você, já falei isso várias vezes, para que você possa espalhar nas redes sociais ou no WhatsApp, por exemplo, um texto, um versículo bíblico, uma mensagem que leva esperança para alguém. Seja uma bênção na vida de alguém, vai fazer muito bom para ele e para você também. Vamos fazer uma oração agora? Querido Pai, ajuda-nos a compreender a Bíblia mais uma vez, vamos abri-la no livro de Isaías, capítulo 49, e queremos a tua sabedoria mais uma vez para esse dia, em nome de Jesus, amém. Você sabia que o capítulo 49 de Isaías, que é o capítulo que vamos ler hoje, ele poderia ser chamado de o capítulo do amor? Se nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, em Isaías também temos Isaías 53, a gente vai chegar lá, mas Isaías 49 é também o capítulo do amor. E você vai ver agora por que ele é o capítulo do amor. Vamos ver alguns destaques que eu dei aqui. Por exemplo, vamos ver o verso 1 e o verso 5 primeiro. O verso 1 diz assim, O versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre materno Então aqui nós temos um Deus que nos conhece, nos escolheu, nos chamou, desde o ventre da nossa mãe. Claro, para alguns o chamado é para exercer uma função específica, para ser um profeta, como no caso de Isaías, para ser um pastor, para ser um líder da igreja, para exercer algum dom específico. Agora, Deus chama todos para a salvação. O desejo deles é que todos se salvem, ele chama, ele capacita, ele manda mensagens, mas alguns acabam se desviando e rejeitando o chamado do Senhor. Ele nos chama também para uma tarefa específica na sua obra e nos concede dons para que nós possamos realizá-la. No versículo 4, é um outro destaque que eu quero dar aqui, que também me chamou a atenção, ele diz assim, eu destaquei aqui, O meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Qual é a recompensa que Deus nos concede? Bom, ele cuida de nós, ele nos dá o perdão, a misericórdia, o que mais? A sua proteção, o seu amor e a salvação. Então, nós, como gratidão por essa recompensa que Deus nos dá, deveríamos ser fiéis ao Senhor. A fidelidade é uma expressão de gratidão pela recompensa da salvação em Cristo Jesus. Outro texto que eu destaquei aqui, o verso, dentro do verso 5, outra frase, é a frase que diz assim, bem no final do verso, que Deus é minha força. Ali diz, meu Deus e minha força. Isso me lembra de Filipenses, quando Paulo diz assim, lá no capítulo 4, verso 13, ele diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus é minha força, não precisamos temer, se temos Deus do nosso lado, ele é a nossa força. No versículo 6, ainda a Bíblia diz aqui o seguinte, Eu te dei como luz para os gentios. O que o texto está apresentando, então, no versículo 6, é que Deus escolheu o Messias como uma luz para os gentios, mas nós também somos uma luz, porque somos representantes de Jesus Cristo. Somos cristãos, nossa boca, nossos braços, nossos pés, nossos olhos, devem ser a boca, os braços, os pés, os olhos de Jesus Cristo diante daqueles que não têm esperança. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 14, a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Cristo diz, eu sou a luz do mundo, mas ele diz, vós sois a luz do mundo. E eu quero me ater mais agora nos versos 15 e 16 que revelam o amor deste Deus maravilhoso. O verso 15 diz assim, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Há até um hino, né, sobre este assunto. Deus diz, eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus é muito grande. Ele compara aqui o seu amor com o amor de uma mãe. Dificilmente uma mãe esqueceria do seu filho, esqueceria de amar o seu filho ou sua filha. Mas o amor de Deus é mais forte do que o amor de mãe, porque mesmo que a mãe viesse a se esquecer, Deus não se esqueceria de nós. E por quê? Porque a natureza de Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Já mencionamos isso aqui, voltamos a mencionar, porque há alguns temas em Isaías que são recorrentes. A sua misericórdia é um tema recorrente em Salmos. Em Isaías, o tema do Deus próximo de nós, e a expressão não temas é recorrente, a expressão do amor de Deus é recorrente, e a expressão, a volta de Cristo e a vinda do Messias, e a obra do Messias também é um tema recorrente em Isaías. Então há alguns versos que nós poderíamos citar. João 3,16, o clássico, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro texto, como Romanos 5, versículo 8, que menciona que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E o texto de Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39, que até quero ler com vocês esse texto, Romanos 8, 35 a 39, que é o texto do amor de Deus, ele diz assim, Romanos 8, versículo 35 a 39, diz a Bíblia assim, acompanha comigo, vamos lá, diz a palavra de Deus, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a prova do amor de Deus por nós, bom, Romano 5, verso 8, diz, Deus prova seu amor por nós pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. O que ele quer dizer é quando ninguém o aceitou, quando todos o rejeitaram, quando todos o traíram, quando todos o abandonaram, ele morreu por esses e por nós. Ele morreu por toda a humanidade. Ele gravou com isso o nosso nome em suas mãos. Como diz aqui, no verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. O meu nome, o teu nome, está gravado nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no versículo 23, ele diz assim, vamos ler juntos, verso 22 e 23, assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Verso 23, reis serão teus aios, rainhas tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão os pós dos teus pés. sabereis que eu sou o Senhor e os que esperam em mim não serão envergonhados. Dentro de um contexto de batalha, dentro de um contexto da nação de Israel, Deus solta essa frase, os que esperam em mim não serão envergonhados. Deus levanta a sua bandeira diante dos inimigos para nos proteger. Ele, porque ama você, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Esse conceito será ampliado no capítulo 53. Mas aqui, basta dizer que ele diz, se você entregar a vida a ele, ao Senhor, se você esperar no Senhor, você não será envergonhado. Que lindo esse texto. Deus te conhece, Deus te ama, Deus gravou teu nome em suas mãos e lá do alto da cruz, ele olha para baixo e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande amor desse Deus poderoso. Que grande amor desse Deus por você. Não há limites, queridos amigos, para o que Deus pode fazer por você, se você confiar nele, se você for fiel a ele, se a tua família for fiel, se a tua família andar nos caminhos do Senhor. pensando nisso, eu quero orar agora colocando a tua vida nas mãos de Deus, a tua família nas mãos desse Deus maravilhoso, que nos ama, que nos protege, que nos guarda, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que foi até as últimas consequências por amor a nós, que nos amou até o fim e que voltará um dia por amor de nós para nos buscar. Poderíamos orar juntos? Se você puder hoje, eu quero convidá-lo para que você coloque a sua mão sobre a Bíblia em atitude de reverência pela palavra de Deus e juntos nós vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, com as mãos sobre a Bíblia, nós estamos orando, confiando de que Deus é a nossa base, é o nosso Salvador, é a nossa rocha eterna, mas Ele é o nosso Deus Criador e Redentor. Ele nos redimiu porque nos ama e nós queremos demonstrar nossa gratidão entregando nossa vida ao Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom, meus amigos, foi muito bom estar com você hoje mais uma vez estudando esse capítulo de Isaías. Que Deus te abençoe muito e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Obrigado.